Assassin's Creed Origins, um regresso às origens com o novo assassino, game já disponível. Fala aí pessoal, beleza? É Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e agora você confere os principais games que chegam nessa semana, que vai do dia 12 até 18 de novembro e nessa semana tem muito jogo. Lembrando que todo começo de semana eu trago um vídeo com os lançamentos, então já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e claro, lembra de marcar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? E o grande destaque dessa semana vai para Star Wars Battlefront 2. O game cobre as três eras da franquia, trazendo 18 mapas, 14 heróis e ainda 39 veículos, sem contar a aguardada introdução de uma campanha single player. É bom ficar de olho nas microtransações que podem acabar beneficiando os jogadores que quiserem pagar mais para terem melhorias. Star Wars Battlefront 2 chega sexta-feira para PC, PS4 e Xbox One. E LEGO Marvel Super Heroes 2 chega nessa semana também. O game traz uma grande quantidade de personagens como Hulk, Thor, Guardiões da Galáxia, Duende Verde, dentre outros. Tem ainda versões de heróis diferentes do que a gente costuma ver, como o Homem-Aranha 2099 e um Capitão América do passado. O novo game de LEGO chega terça-feira para PC, PS4, Switch e Xbox One. Já no estilo de mundo aberto tem Road Rage. Nele você controla um motoqueiro novato em um clube de motoqueiros fora da lei que domina o crime de uma cidade. O combate é frenético com opções de customização da motocicleta e das armas. O jogo chega terça-feira para PC, PS4 e Xbox One. E quem está muito ansioso por Red Dead Redemption 2 talvez goste de Wild West Online. Imagens do jogo chegaram a ser confundidas no passado com o da Rockstar, mas a jogabilidade aqui é diferente. O mundo também é aberto, mas o estilo é de MMO. O jogo chega em acesso antecipado quarta-feira no PC. E Outcast Second Contact chega nessa semana também. Para quem não conhece, ele é um remake do cultuado game que é considerado como um precursor no estilo de ação e aventura em mundo aberto. A história acontece em um mundo alienígena e seu lançamento é terça-feira no PC, PS4 e Xbox One. E tem jogo novo do Ben 10 nessa semana. O nome é simplesmente esse, Ben 10. E o objetivo é ajudar o personagem a manter a galáxia a salvo. Para isso, é preciso conseguir 10 transformações alienígenas e enfrentar, claro, diversos vilões do universo de Ben 10. O jogo chega terça-feira no PC, PS4, Switch e Xbox One. E tem jogo novo no estilo oriental nessa semana. Demon Gaze 2 envolve bastante exploração de masmorras, mas é indicado não apenas para os mais experientes no estilo. Novatos também conseguem se aventurar no game, que chega terça-feira no PlayStation 4 e PS Vita. E outro game no estilo oriental é School Girl Zombie Hunter. No jogo, a gente encontra 5 garotas presas em um campus isolado e cercado por zumbis. Com o surto, os monstros ameaçam as vidas delas, que precisam usar todas as armas possíveis para sobreviver. O game chega sexta-feira no PlayStation 4. E nessa semana, chega o aguardado conteúdo extra para Final Fantasy XV, que adiciona um modo multiplayer ao game. Comrades possibilita missões em cooperativo e faz parte do passe de temporada do jogo, podendo também ser adquirido separadamente quarta-feira no PS4 e Xbox One. E em comemoração ao vigésimo aniversário de Harvest Moon, tem jogo novo nessa semana. Light of Hope promete trazer elementos vindos dessas duas décadas e envolve uma viagem para uma vida nova, que acaba em um acidente marítimo trágico e um novo local para ser explorado. O game chega terça-feira no PC e no começo do ano que vem no PS4 e Nintendo Switch. Tá aí vários lançamentos nessa semana, né? Mas também tem alguns relançamentos, versões remake, são elas. Pokémon Ultra Sun e Moon, que chega para o 3DS num belo remake. Injustice 2, que finalmente chega ao PC. Rime Rocket League e The Elder Scrolls V e Skyrim, que chegam para o Switch. O Skyrim, que também ganha uma versão nessa semana para o PlayStation VR. L.A. Noire, que chega para o PlayStation 4, Switch e Xbox One. E o The Sims 4, que agora dá as caras no PS4 e Xbox One. E diz aí, vários jogos bons essa semana, né? Eu fiquei afim de pegar vários deles, muitos mesmos. E você? Deixa seu comentário, seu like, se inscreve no canal e, claro, lembra de marcar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintal